Olá, pessoal. Boa noite. Vou explicar para vocês como usar a calculadora de margem hoje. Ela é fundamental porque muitas vezes os clientes perguntam ah, eu estou tentando executar uma ordem e essa ordem não está sendo executada. E aí eu sempre pergunto qual que é o volume, qual é a alavancagem que você está usando. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui direto na plataforma, no MT4. Eu estou aqui numa conta onde eu tenho 544 dólares de margem liberada. Não tenho nenhum trade aberto, então tudo está com o mesmo valor. Então, o que normalmente acontece? O cliente vem aqui e coloca, ah, eu quero negociar 8 lotes de euro dólar. E não tem a mínima noção de qual é o valor nominal de um lote, que é de 100 mil. Isso a gente vai explicar em um outro material para fazer umas contas bacanas. Mas eu vou lá, coloco o valor, claro, me aparece dinheiro suficiente. Pô, mas quanto eu preciso de ter de margem liberada para negociar 8 lotes nesta minha conta que é de uma alavancagem de 1 para 200? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou no site da TICMEL, eu coloco aqui em português. Ele vai abrir, vou aqui em ferramentas para clientes e ele vai me dar essa opção de calculadoras de fórex. Eu vou clicar nela e eu vou aqui para a calculadora de margem. Então, eu vou colocar, olha, minha conta é em dólares, eu estou usando uma alavancagem de 1 para 200, eu estou operando o euro dólar e estou tentando abrir 8 lotes. Aí ele já vem, olha, você precisa de 4.773.84 dólares para negociar 8 lotes nesta alavancagem. E aí eu tenho algumas alternativas, né? Eu vou, então, se eu não tenho este dinheiro e quero negociar este par, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou diminuir a quantidade de lotes que eu vou operar, ou eu vou aumentar a minha alavancagem até 1 para 500, se possível. Então, eu vou jogar com essas duas variáveis aqui para levar esse número aqui para baixo. Então, a primeira é, vou operar um lote. Então, um lote me pede 596 dólares de margem, mas eu tenho 544, também não vai dar. Eu posso aqui colocar 0.03. E aí eu vou precisar só de 17 dólares. E aí vai dar certo. Vamos ver se isso é verdade. 0.03. E compro. Beleza. Deu certinho. Ele me chamou aquela margem, tá? De 17 e pouquinho. Aqui, ó. Tá 17,91. Vamos ver lá. Deve estar alguma coisa. Apareceu a 17,90. Tá? Ele me chamou essa margem de 17,90. Tenho de margem liberada 525. E abri meu trade. Tá bom? Então, efetivamente, o que você vai ter que fazer, então, é isso. Você vai ter que ver o saldo que você tem em conta e qual que é o tamanho do lote em função da alavancagem da sua conta. Veja que conforme eu aumento a alavancagem, menos margem ele vai me chamando. Porque ele vai dividindo a conta matemática do lote e o preço por 500, ao invés de dividir por 200. E vai diminuindo a margem que eu vou chamando, tá? Então, se eu for em 1 para 200 e ainda colocar 0.4 lotes, 238. Ainda dá para eu abrir, tá? Se eu colocar aqui um lote, ó, 596, vamos tentar abrir lá um lote. Um. Comprar. Dinheiro suficiente novamente. Por quê? Porque ele me chamou aqui na minha conta, que só tem 525 de margem liberado. Ele me chamou nessa conta 596. E não encontrou 596 dólares de margem livre nessa conta. Então, não deixou eu abrir a ordem. Tá bom? Então, aqui, óbvio, aí você vai fazer sua gestão de risco, não vai estressar sua margem e tudo mais. Mas esses são aqui, esse é o passo para você encontrar o quanto você tem de dinheiro na conta e que volume você pode abrir, de que ativo e em que alavancagem. Tá bom? Por enquanto é só. Um abraço.